Tá curtindo a série Lego Scooby-Doo? Tá achando legal? Tá gostando? Então dê uma voadora no like! Mas tome cuidado pra não quebrar o aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Olha a lancha! Vamos que vamos Scooby-Doo! Ela joga uma escova de cabelo! Escova arangue! Toma! Vamos que vamos Scooby-Doo! Corre! Ah! Que susto! Vamos por aqui! Ali em cima tem uma caverinha! Toma a caverinha! Toma! Tem que correr e pular gente! Vamos correr e pular! Pular! Vamos lá Scooby-Doo! Vamos lá Scooby-Doo! Muito legal esse jogo minha gente! Vamos lá! Toma! A caverinha veio bem rápido! Muita calma, gente Uhul Tive que dar um pulo rápido também Peguei Vamos lá, Scooby-Doo Uhul Opa, tenho que montar aqui, minha gente Monta aí, garotinha Se você já é inscrito aqui no canal Eu quero aproveitar esse vídeo Pra te agradecer de coração E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que? Se inscreve aí, vai Eu quero te ver inscrito aqui no canal Venha logo fazer parte da família Caraca Games Uma família de amigos Vamos por aqui Agora Toma Agora dá Uhul Minha nossa, não deu Uai Conseguei Peguei o remo Vamos ver o mapa Vamos ver o mapa, gente Xiii Xiii Tem o que aqui Olha só Por aqui dá pra ir, galerinha Muita calma Muita calma Muita calma Muita calma Acabei caindo Deixa eu ver o mapa Deixa eu ver o mapa Ah, dá pra ir por aqui Eu chego aqui, gente Legal Vamos que vamos Agora Agora Chico Haha, peguei Ah, tem uma plataforma aqui Legal Vamos olhar o mapa Nossa, eu tô aqui Tem o que subir ali, gente Xiii Não deu Caraca Hahaha Legal Consegui Opa Vamos lá Scooby Doo Estamos quase chegando Chegamos Legal, gente Encontramos mais algumas pecinhas da chave Nossa, a chave tá ficando bem bonita Hahaha Vamos pegar esse elevador aqui, gente Vamos que vamos, Scooby Doo Eu não estou procurando todos os biscoitos em forma de ossinho Mas vocês procurem aí em casa, ok? Dessa forma vocês vão conseguir completar o game 100% Vamos lá Vamos lá, Scooby Doo Vamos que vamos Vamos Plataforma giratória Muito legal essa plataforma, gente Depois que a gente aprende a usar ela Opa Deixa eu ver se tem uma passagem secreta aqui Tem não Toma, caverinha Toma um pentearangue Toma Tá curtindo a série Lego Scooby Doo Então dê um tapão no like Mas tome aquele cuidado pra não trincar a tela do seu aparelho Cava aí Vai, Scooby Doo Legal Legal Tem que correr e pular, galerinha Chegamos no mestre Será que chegamos? Eu acho que sim Ui Estamos chegando no mestre O Scooby Doo vai sair correndo Ele é muito medroso Vamos correndo Mais rápido Olha ele aí Caraca O Scooby Doo já deu no pé Ai meu Deus Caraca Toma Não Calma Minha nossa Ai Toma Ele é muito poderoso, gente Ai Caraca Ele é muito poderoso Desse aí Até eu sair correndo Scooby Vamos lá de novo, galerinha Dá no pé, Scooby Toma Minha nossa Nossa, gente Tá difícil, hein Ai Caraca Caraca Consegui Toma Tá subindo a água Socorro Socorro Dessa vez Dessa vez A gente consegue Galerinha Vamos que vamos Scooby Doo O Scooby Doo já correu É só correr e pular Uhul Opa Olé Tchau que tomar cuidado Com essas bolhas Chique Lá vem ele Surfando Olé Toma Lá vem ele Olé Olé Caraca De novo Não Escapei As bolhas Cuidado Consegui Lá vem ele Surfando Uhul Legal Consegui escapar Toma um pente Toma um pente Arangue Consegui Pular Olé Pode vir Carinha Já aprendi Ai Caraca Não Lá vem ele Ai Dizzei Dizzei Ai meu Deus As bolhas Consegui Dizzei Ah Lá vem ele Surfando Bem rápido Uhul Consegui Toma um pente Arangue Esse carinha Só quer ser Um Aquaman Sai dai Aquaman Impostor Vamos jogar com salsicha De novo A dupla De amigos Medrosos Ninguém sabe Quem é mais medroso Ai gente Se é o Scooby Ou salsicha Nossa Esse game Tá muito Bonitinho Tá legal Gente Ui Olha o fantasma Ali Salsicha Arangue Toma Plataformas Que giram Toma Toma Fantasma Vou pegar Os biscoitinhos Toma Salsicha Arangue Toma Cabeirinha Minha Nossa Aqui tem Um biscoito De ouro Peguei Peguei Toma Toma Cabeirinha Vamos ver o mapa Galerinha Ah Eu tenho que chegar aqui Pra depois ir lá No mestre Deixa eu ver Como é que chega lá Por aqui Tá difícil Ah Entendi Posso ir por aqui Já caí aqui Gente Legal Será que eu consigo? Vamos tentar Galerinha Caraca Toma 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 Cabeirinha Legal Consegui pegar o troféu Corre Corre Peguei Peguei Opa Que pulo Vai que dá Gente Quase Consegui Consegui Opa Vou olhar o mapa Ah Eu tenho que descer aqui Por aqui Gente Estava indo Para o lugar Errado Ah Entendi Toma Toma Livro Legal Caraca Ai meu Deus Toma Toma Baú Vamos ver o mapa Gente Agora É só pular aqui Galerinha Xiii Não tá dando Pra pular Vamos dar Vamos dar um pulo alto Também não Caraca Por aqui não vai Gente Eu pensei que era só pular aqui Cair por aqui E já chegar aqui Mas eu vou ter que voltar Tudo Pra poder pegar Aquilo lá Galerinha Vamos que vamos Gente Opa Não Vamos voltar Correndo Galerinha Muita calma Nessa hora Vamos ver o mapa Agora sim Tô indo No caminho Certo Agora Caraca Caraca Gente Olha só Onde foi que eu caí Minha nossa Voltei Opa Calminha Olha Não é por aqui não É por aqui mesmo Gente Caraca Vai Pronto Agora Muita calma Gente Agora vai Girou Girou E pulou Legal Vamos ver o mapa Tô indo No caminho Certo Opa Deixa eu montar Correr e pular Deu certo Toma Legal Que da hora Vamos olhar o mapa Não é por aqui Que que é isso Gente É por aqui Por baixo Eu hein Tá difícil Pula Tem jeito não Hein Nossa Tem um livro Aqui Pula Scooby Vamos lá Salsicha Caraca Caraca Não vai ser fácil Passar não Hein Agora Legal Agora gente Uhul Opa Não Ai meu Deus Cuidado com o fantasma Cuidado com o fantasma Toma Toma Cava Tira isso Tira isso Do caminho Scooby Legal Minha nossa Toma Consegui Encontramos Mais pedaços Para a chave Agora temos que chegar lá em cima Galerinha Tem Lunge Y Consegui! Caraca! Ha, ha, ha! Ah, eu já vim aqui! Vem pra lá, galerinha! Opa! Ha, ha, ha! Ah, é por aqui mesmo, galerinha! Olha, elevador! Sobe aí, plataforma! Opa! Opa! Legal! Conseguimos! Toma! Estamos já chegando no mestre! Ui! O Scooby-Doo vai sair correndo, gente! Ele é muito medroso! Vamos entrar aqui, galerinha! Vamos para o mestre, galerinha! Um cavaleiro sem cavalo! Ha, ha, ha! Olé! Já peguei a manha dos pulos! Não vai dar certo isso não, hein! Corre! Legal! Caraca! Toma! Pula! Ah! Ah! Ha, ha, ha! Legal, gente! Consegui divlar ele! Cuidado! Ah! Corre! Tem mais um! Ai! Caraca! Toma! Tá difícil! Não! Quase que eu ganhava, gente! Vamos jogar mais uma! Tava indo tão bem no início! Pode vir aqui, carinha! Tchau, Scooby! Olé! 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 Ele vai subir! Caraca! Legal, gente! Vai dar tempo de encher o sangue! Caraca! Caraca! Ele vai jogar os machados! Olé! 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 Caraca! Ha, ha, ha! Pula! Toma! Toma! Olé! Tá mais difícil, gente! Lá vem ele de novo! Ai, meu Deus! Caraca! Não! Não! Caraca, gente! Vou conseguir! Toma! É! Legal! Que sorte, minha gente! Ha, ha, ha! Esse mestre é difícil de passar! Olha aí, que da hora! Zeramos o game! Uhul! Ha, ha, ha! Que legal, gente! E eles estão aí, passando pelos mestres! Que da hora, galerinha! Nossa, tem mais um mestre ali! E aí? Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo pra te agradecer de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí, vai! Eu quero te ver inscrito aqui no canal! Venha logo fazer parte da família Caraca Games! Uma família de amigos! Tá curtindo a série Lego Scooby-Doo? Então dê um tapão no like! Mas tome aquele cuidado pra não trincar a tela do seu aparelho! Caraca! E a lava tá subindo! Tá chegando! Corre! Ai, meu Deus! Ha, ha, ha! Que sorte! Legal! Calma! Vai, Scooby! Ai, meu Deus! E a lava tá subindo! Caraca! Quase que eu morri, ah! Monta aí! Ha, ha, ha! Nossa, como é difícil, galerinha! Toma! Vai, Scooby! Toma! Chegamos no mestre! No Drácula! Opa! Lá, vem o morcego do Drácula! Vem outro! Mais um! Caraca, gente! Ai! Toma, Drácula! Uhul! Lá vem ele! Olé! Lá vem ele de novo! Ele veio muito rápido! Não! Corre! Lá vem ele com seus morcegos! Caraca! Ai! Toma, Drácula! Uhul! Olé! Caraca! Não! Minha nossa! Tô quase morrendo! Ele vai jogar armocegos de novo! Tá mais difícil! Ha, ha, ha! Calminha, Drácula! Ai! Legal! Caraca! Vem aqui! Toma! Vem, tio, Drácula! Legal! Legal! Que da hora, galerinha! Consegui vencer o Drácula, minha gente! Meu jogo está marcando presença na página da Steam! Minha nossa! Tô muito feliz, gente! Estou criando esse game com muito carinho pra vocês! Quero compartilhar! Quero compartilhar essa alegria com vocês! E pedir a força de cada um que está assistindo esse vídeo! Pra quem não conhece o site Steam, este site é uma loja virtual onde tem vários jogos de computador! E eu tô muito feliz em poder colocar meu jogo lá, gente! Ajude os desenvolvedores brasileiros! Ajude o seu amigo Aldo! Preciso que vocês me ajudem colocando esse game na sua lista de desejos! Pra colocar é muito fácil! É só você criar uma conta aqui na loja da Steam! E clicar nesse botãozinho verde! Assim você vai estar colocando esse game na sua lista de desejos! E dessa forma você vai estar me ajudando muito! Pois o site vai saber que esse game tem interesse em ser jogado no futuro! A data de lançamento do meu game está prevista para o dia 31 de dezembro! Talvez eu consiga lançar antes! Sabe qual vai ser o diferencial desse meu game em 2D? Estilo jogos clássicos de antigamente? O grande diferencial mesmo vai ser o herói do jogo! Conversar com quem está jogando de uma maneira cômica, engraçada e bem divertida! Nossa, esse game vai ser muito legal, galerinha! Vou deixar o link do meu game aqui na descrição do vídeo! Clica no link e vai lá pra página da Steam! E não esquece de dar aquela força para o seu amigo Aldo Caraca Games! Coloca lá o game Garoto de Fogo na sua lista de desejos! E em breve mais novidades do meu jogo! Fire Boy! Que em português da nossa língua é Garoto de Fogo! Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto